Vamos falar dela, de desenho, porque, meu amor, continuar a falar de casamento é muito bom, não é verdade? Quando você casa, tá feliz, a gente adora levar essas matérias pra vocês, a gente adora falar sobre isso, mas quando a gente fala de Gaia, é melhor ainda, né, gente? Porque aquela confusão sobre o casamento de Jojo Toddynho, que bombou no fim de semana, segue repercutindo ainda mais. A novidade agora é que a cantora revelou que rasgou as cuecas do marido durante o climão entre os dois. Gente, você é assim também, é, com o seu marido? Quando você briga com o seu marido, você rasga as roupas, queima, bota fogo. Eita, meu Deus, conheço uma amiga minha, vigi-me, Nossa Senhora, que faz isso, viu? Pois é, gente, quando ela soube aí, né, das notícias do fim do casamento, né, saiu queimando tudo. Ela, um clima bom não, né? Levou alguma coisa? Não. Pois é, ó, tá aí, ó. Então o Jojo Toddynho disse que queimou, rasgou, queimou não, rasgou as cuecas todinha. Que prezepada! Tô inédito, Ferro Black and Deck. E olha aí a música dela agora, Didi, olha. Tá bem tudo, Didizinho? Tô com saudade de menino. Ó, e o militar, o Lucas Souza, né, já só descobriu que realmente, né, as cuecas estavam rasgadas quando ele começou aí a desfazer as malas. Porque brigou, foi, colocou as roupas dentro das coisas, tá, vamos embora. Mas aí quando ele começou a desfazer as malas que a própria Jojo Toddynho fez pra ele ir embora, você não quer ir embora? Eu mesmo aqui no guarda-roupa, você não quer ir embora? Aí, nha, 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 nha. Aí, ele descobriu esse babado. O clima de paz entre eles estão voltando, graças a Deus. E a cantora compartilhou esse momento e que o militar estava desfazendo essas malas e percebendo que a cueca estava rasgada. Eita, quer que dobre a roupa na mala? Eu vou na mala, cara. Vai estragar todas as minhas roupas. Teu sorte que eu não taquei foi fogo. Tá doido? Eu ia tacar, é fogo. Nas minhas roupas tá Gucci. Só tem Gucci. Amor, eu não filmei isso não. O quê? Olha aqui a situação da pessoa. Ih, deve ter um monte de rasgada, que eu rasguei um monte de cueca. Boa roupa, jogou roupa, cara. Que humilhação. Pra que fazer isso, cara? É, é assim. Que é maluquice, a gente faz logo maluquice. Ela deu o recado e rasgou também, né? Porque ela é dessas, né? Mas se preocupe não, meu amor. Jojo Taldinho, já já compro um monte de cuequinhas novinhas pra vocês, né, gente? Da cara da riqueza. Eu fico passado. Daqui a pouco a gente vai revelar de novo outra briga deles dois. E aí tudo acontece. Vai ser assim. Aguarda. Daqui a pouco a gente vai revelar de novo.